GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Roletiza, cachomba. Ao vivo. Promocional. Porque você foi me iludir. Dizendo que ia voltar. Não me deixou aqui sozinho. Comprei uma sombraz pra gente tomar. Tô se esperando aqui no bar. Marcos dez horas de tomar de onze. Pensa que eu não vi você passar. Na moto amarela tatuagem eu conheci de longe. Letícia, Letícia. Pra onde você vai e você monta o atletista? Letícia, Letícia. Só saiu daqui e conheceu a polícia. Letícia, Letícia. Pra onde você vai e você monta o atletista? Letícia, Letícia. Vou sair daquele bar de pancada, Letícia, viu? Você tá merecendo, rapaz. Por que você foi me iludir? Por que você foi me iludir? Dizendo que ia voltar. Tu me deixou aqui sozinho. Comprei uma sombraz pra gente tomar. Comprei uma sombraz pra gente tomar. Tô se esperando aqui no bar. Marcos sete horas de tomar de onze. Pensa que eu não vi você passar. Na moto amarela tatuagem eu conheci de longe. E aí? Letícia, Letícia. Pra onde você vai e você morre o atletista? Letícia, Letícia. Só saiu daqui e conheceu a polícia. Letícia, Letícia. Pra onde você vai, você moda o taquicista Letícia, letícia Só saio daqui com você ou com a polícia Por mim, Letícia, você pode ir pra onde você quiser Ao vivo Rasga, 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 Maurício Ao vivo, CD promocional Juaria Oliveira Vida de solteiro, menino Mais um sucesso nosso Abraça a galera de Botuporã, na Bahia Alternativa S.A.F.M. Alô, Joarei Alô, Gia Leão Abraça aí a galera de Botuporã Chiquinha, Aurea, meus pais, abraço Bora! Ao vivo Já fui da puleira Já fui da sacanagem Fui tudo isso, agora eu não sou mais Eu não sou mais, agradeço a você Se eu tivesse nessa vida eu iria me perder Eu não sou mais, agradeço a você Se eu tivesse nessa vida eu iria me perder Eu não me importava de chegar de madrugada E comer comida fria ou de tia para na sala É assim que é a vida do solteiro Tá voada pro luteiro gastando todo o dinheiro É assim que é a vida do solteiro Tá voada pro luteiro gastando todo o dinheiro Já fui da puleira Já fui da sacanagem Fui tudo isso, agora eu não sou mais Eu não sou mais, agradeço a você Se eu tivesse nessa vida eu iria me perder Eu não sou mais, agradeço a você Se eu tivesse nessa vida eu iria me perder Sucesso nosso Se eu tivesse nessa vida eu iria me perder Eu não me importava de chegar de madrugada Eu não sou mais, agradeço a você Se eu tivesse nessa vida eu iria me perder Eu não me importava de chegar de madrugada E comer comida fria ou de tia para na sala É assim que é a vida do solteiro Tá voada pro luteiro gastando todo o dinheiro É assim que é a vida do solteiro Tá voada pro luteiro gastando todo o dinheiro Já fui da puleira Tudo isso, agora eu não sou mais Eu não sou mais, agradeço a você Se eu tivesse nessa vida eu iria me perder Nessa vida eu iria me perder Eu não sou mais agradecido a você Se eu tivesse nessa vida eu iria te perder Chego no salão, começo a chavecar A melhor menina quero pra dançar Eu levo ela bem no escurinho Dou uma virida pra ela se esquentar Chego no salão, começo a chavecar A melhor menina quero pra dançar Eu levo ela bem no escurinho Dou uma virida pra ela se esquentar Eu sou safado, sou, eu sou safado, sou Chego na balada, mostro quem eu sou Eu sou safado, sou, eu sou safado Chego no sapão e mostro quem eu sou Eu sou safado, safado, eu sou safado, sou Chego no salão, mostro quem eu sou Eu sou safado, sou, eu sou safado, sou Chego na balada, mostro quem eu sou Chego na balada, mostro quem eu sou É sucesso nosso ao vivo aqui CD promocional, ao vivo Rasga churiléu Chego no salão, começo a chavecar A melhor menina quero pra dançar Eu levo ela bem no escurinho Dou uma virida pra ela se esquentar Chego no salão, começo a chavecar A melhor menina quero pra dançar Eu levo ela bem no escurinho Dou uma virida pra ela se esquentar Eu sou safado, sou, eu sou safado, sou Chego na zoeira, mostro quem eu sou Eu sou safado, sou, eu sou safado, sou Chego na zoeira, mostro quem eu sou Eu sou safado, safado, eu sou safado, sou Chego na balada, mostro quem eu sou Eu sou safado, sou, eu sou safado, sou Chego na balada, mostro quem eu sou Eu danço, chope, danço, bandeirão Danço na reta, pé, iras e baião Eu faço tudo o que ela quiser Depois que ela cair eu faço, ó Eu sou safado, sou, eu sou safado, sou Chego na zoeira, mostro quem eu sou Eu sou safado, safado, eu sou safado, sou Chego o quê? Eu sou safado, eu sou safado, sou Chego na zoeira, mostro quem eu sou Eu sou safado, eu sou safado, sou Arraxa, Maurinas, teclas Sentei para emocionar o ouvido Júlio Oliveira A Maurinos arranja aí, ó Sucesso, nós Bora, Júlio Se inscreva no canal nosso lá no YouTube Júlio Oliveira e a Mauri Teclas Júlio Oliveira e a Mauri Teclas Eu sinto muito que você chegou Essa balada que pegou, pegou Se tem mulher que ele faz um regaço É considerado o rei dos rapazes O moleque do mar, o moleque é veloz Só pega linda, não deixa pra nós Ferrari Redwood, Black, dozói Fazer o quê? O moleque é... Fazer o quê? O moleque é playboy Manda a do novo Uou, promocional Eu sinto muito gostivo Nessa balada que eu pego, pego Se tem mulher que ele faz o regaço É considerado o reino da paz Eu sinto muito mais um beijo Nessa balada que eu pego, pego Se tem mulher que ele faz o regaço É considerado o reino da paz Cheio de marro, o moleque é veloz Só pega lindia, não deixa pra nós Ferrari, Redwood, Black, do Zói Fazer o que se o moleque é bregoi? Cheio de marro, o moleque é veloz Só pega lindia, não deixa pra nós Ferrari, Redwood, Black, do Zói Fazer o que se o moleque é bregoi? Só pega essa torcinha, as filhinhas de papai Os gigantes, ele curte demais Rasga dinheiro, dá juízo pra nós Fazer o que se o moleque é bregoi? Rasga dinheiro, dá juízo pra nós Fazer o que se o moleque é bregoi? Rasga, 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 Mauri A Mauri na seca Ao vivo Abraça a galera da batata dos costas Sucesso nosso E ele dança assim Dando pulinho pro lado A dança do jubileu Deixou o povo apaixonado O jubileu começou assim do nada Quando percebeu conquistou a mulherada O seu facinho tabalando o coração Uma primeira cantaria, uma fã do Maranhão Vai jubileu, vai jubileu Vai jubileu, vai jubileu Rasga, 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 Mauri Sucesso nosso E ele dança assim Dando pulinho pro lado A dança do jubileu Deixou o povo apaixonado E ele dança assim Dando pulinho pro lado A dança do jubileu A dança do jubileu A dança do jubileu Deixou o povo apaixonado O jubileu começou assim do nada Quando percebeu conquistou a mulherada O seu facinho tabalando o coração O seu facinho tabalando o coração A primeira cantaria, uma fã do Maranhão O jubileu começou assim do nada Quando percebeu conquistou a mulherada O seu masculinho tabalando o coração A primeira cantaria, uma fã do Maranhão Vai jubileu, vai jubileu Esse facinho mandou o sucesso meu Vai jubileu, vai jubileu Esse facinho mandou o sucesso meu Vai jubileu, vai jubileu Esse facinho mandou o sucesso meu Vai jubileu, vai jubileu Tem pipoca doce aí, roda Falou pipoca doce? Vou entrar lá Uou! Abraça a galera aí, presenta CD promocional, João Oliveira Saindo agora Sucesso nosso Rasga, rasga, Maurinho Show Sucesso, Paulo Chaves Com o Quiravaia, mandou pra gente Valeu, Paulo Obrigado pela música linda, hein? Valeu Vamos botar no nosso ritmo aqui, hein? Vamos lá Uou! Juarindo Oliveira E a Maurina Pera No horizonte, aquele abraço aí, a galera aí! Mais uma noite, a feridão me aperta Faço uma viagem pra me distrair Entre a cidade e outra rolando conversas Naquele momento, que ela me esqueceu Que daqui pra frente tudo vai mudar Já tem um lugar, vem no seu lugar Faz a minha lágrima e chega a você É mentira É mentira Quando você diz que me esqueceu Que o seu caminho não me esqueceu Mesmo que não queira, não vai conseguir É mentira Quando você diz que me ofende saudade Vai lá no fundo, vai lá no fundo Mas lá no fundo morre de vontade De estar nos meus braços entregado Pra mim, de novo assim, ó É mentira Quando você diz que me esqueceu Que o seu caminho não me esqueceu Mesmo que não queira, não vai conseguir É mentira Quando você diz que eu sei de saudade Mas lá no fundo morre de vontade De estar nos meus braços entregado Pra mim Valeu, Paulo Chaves Pela música aí mandada pra gente, hein Obrigado Abraça a galera de Burquira na Bahia Aô Tchau, ganha Sucesso Obrigado, Paulo Mais uma noite Da minha preta Eu passo a mapear e vou me distrair E passo a batir, eu tô rolando e vou começar Naquele momento eu falo sobre mim E ela me esqueceu Que daqui pra frente tudo vai mudar Que já tenho outra vez no meu lugar Mas a minha lágrima vai entregar você É mentira Quando você diz que me esqueceu Que o seu caminho não me esqueceu Mesmo que não queira, não vai conseguir É mentira Quando você diz que eu sei de saudade Mas lá no fundo morre de vontade De estar nos meus braços entregado pra mim É mentira É mentira Quando você diz que me esqueceu Que o seu caminho não me esqueceu Mesmo que não queira, não vai conseguir É mentira Quando você diz que eu sei de saudade Mas lá no fundo morre de vontade De estar nos meus braços entregado pra mim Sucesso O nome dele é Ju Maria Oliveira e a Maurina Eclas Show Abraça a galera de Buquira Compositor moral Paulo Chaves Galera da Nova Horizonte Que abraço Valeu Hoje eu acordei sentindo tanta falta sua Passei o dia inteiro procurando você nas ruas Será que você já me esqueceu Ou já está com o mundo do seu lado Você não se lembra mais do que me prometeu Fazer forçar como essa pessoa é pecado Parece que você tem o coração plantado Porque o seu andar de boa Eu não machucado E parece que você tem o coração plantado Porque o seu andar de boa Eu não machucado Hoje eu acordei sentindo tanta falta sua Passei o dia inteiro procurando você nas ruas Será que você já me esqueceu Ou já está com o mundo do seu lado Não se lembra mais do que me prometeu Fazer forçar como essa pessoa é pecado Parece que você já me esqueceu E parece que você tem o coração plantado Porque o seu andar de boa Eu não machucado E parece que você tem o coração plantado Porque o seu andar de boa Eu não machucado A Mauri dos Pauzinhos diretamente de lá, hein Aô, chão, menino É, paixão demais, hein Chora não, menino Abraça a galera do Maranhão Alô, Maria José, aquele abraço Obrigado por acompanhar a gente, hein Abraço, pessoal, o Bar do Zica, em Portuporá, na Bahia Alô, Gilson, Bar do Gilson, aí, ó Uou Joaim Oliveira e a Malinha Nós tá pegando a luta, mulher bonita Isso é porque nós tá podendo a nossa fita Porra de inveja e maluca e mané Nós tá podendo a luta, mulher Nós tá pegando a luta, mulher bonita Isso é porque nós tá podendo a nossa fita Porra de inveja e maluca e mané Tá podendo estar cheinho de mulher Os caras Nós tá pegando a luta, mulher bonita Isso é porque nós tá podendo a nossa fita Porra de inveja e maluca e mané Nós tá podendo estar cheinho de mulher Nós tá pegando a luta, mulher bonita Isso é porque nós tá podendo a nossa fita Porra de inveja e maluca e mané Isso é porque nós tá podendo a luta, mulher bonita Nós tá pegando a luta, mulher bonita Isso é porque nós tá podendo a luta, mulher bonita Isso é porque nós tá podendo a nossa fita Porra de inveja e maluca e mané Nós tá podendo estar cheinho de mulher Arraxa, arraxa, arraxa Arraxa, 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 arraxa Arraxa, arraxa, arraxa Alô, já, leão, aquele abraço A galera que divulga a gente aí Bora CD promocional nosso Bora, assim, ó Eu vou dizer o que o baiano gosta Baiano gosta de um bom axé Baiano gosta de água de cor Baiano gosta de acarajé Eu vou dizer o que o baiano gosta Baiano gosta de um bom axé Baiano gosta de água de cor Baiano gosta de acarajé Ah, ah, acarajé Ah, ah, acarajé Ah, ah, acarajé Isso deixa o baiano louco Ah, ah, acarajé Ah, ah, acarajé Ah, ah, acarajé Isso deixa o baiano louco A Bahia é só alegria A noite não tem um dia Eu disse que o baiano gosta de macumba Baiano gosta de fazer folia Na Bahia é só alegria A noite não tem um dia Eu disse que o baiano gosta de macumba Baiano gosta de fazer Ah, ah, acarajé 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 Chama o baiano louco Ah, ah, acarajé 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 Sucesso nosso CD promocional Joaquim Oliveira Eu vou dizer o que o baiano faz Baiano gosta de um bom ché Baiano gosta de um bom ché Baiano gosta de um bom ché Eu vou dizer o que o baiano gosta Baiano gosta de um bom ché Baiano gosta de um bom ché Baiano gosta de um bom ché A, 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 A Guadimão Isso deixa o Baiano louco A, 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 A Guadimão Isso deixa o Baiano louco Diretamente de Matuparama tanto Brasil CD promorcional Júlio Oliveira A Mauri das Deca Um abraço da Leca Alô da Cadidinha Aquele abraço Tanta galera que marca a presença Nas nossas lives ao vivo Lá no Facebook Aquele abraço Racha Mauri Eita Soladinho bonito, menino Rasga Felicito para minha irmã Laurice Oliveira Bora Rosa Ao vivo CD promocional Juário Oliveira A Mauri das Declas Bate meu chapéu Limpurada Na revela terra Hoje estou calvão Máximo Abortado em couro de avejus Paredão em maracuço O piseiro vai ter Graça Hoje eu matou a saudade da prima Pingada de cerveja Pra cima Se namorando eu não prestava Sobre o menino ainda A pegada é violenta Do jeito que elas gostam Mas eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é galejada Minha, minha voz é graça Prazer Eu sou o cara Raparigueiro da roça Rosa Rosa Moda Fashion Gravando tudo aqui do lado Ó Vivo Promocional Juário Oliveira A Mauri das Declas aqui Bora Bate meu chapéu Limpurada Na revela Tenho pra Hoje estou calvão Máximo Abortado em couro de avejus Paredão em maracuço O piseiro vai ter Embaixado Hoje eu matou a saudade da prima Pingada de cerveja pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menino ainda A pegada é violenta Do jeito que elas gostam Prazer Eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é galejada E a minha voz é graça Prazer Eu sou o cara Raparigueiro da roça A pegada é violenta Do jeito que elas gostam Prazer Eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é galejada E a minha voz é graça Prazer Eu sou o cara Raparigueiro da roça Abraço Barco Queiral Barco Queiral Lá em Botuporã A galera tomando ebendo Lá no Barco Queiral Espaço do Zica Bar do Gilson Lá em Lágua d'Água Descosa Abraço Gente Aê Chubarinho Despacito Quero mandar um abraço Pra Serginho Richard Lá em Uruará Já faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você Seu olhar já estava me chanando Chego até sem você perceber Você é a força do imã Eu sou metal Você dançando a pera É meio emocional Só de pensar em cima do metal do peito Já tô ficando encantado Mas eu no mal Confundo os sentimentos Tô passando mal Se eu não for devagar Vamos fazer outro jeito Devagar Quero encerrar no seu pescoço devagar Falando seu ouvido Fazer arrepiar Quando fica sozinha Vai lembrar de mim Quero um balanço dos cabelos Quero ser seu ritmo Vou trocar minha boca Seus lugares Só vou em tudo Fazer arrepiar Vem de vagarinho Vou te pegar de pouquinho em pouquinho Quando você me beija Com essa beleza Sei que é malícia Com delicadeza Fazer arrepiar Vem de vagarinho Vou te pegar de pouquinho em pouquinho Você é montura Quebra cabelo Pra te montar Só eu que tenha pensado Ao vivo Juar e Oliveira Promoção Diretamente pra galera de Uruá lá no Pará Sejo Richate Quero abraço Serginho Há muito tempo que eu tô te olhando Eu não tento Juar e Oliveira Sejo Richate O seu olhar já estava me chamando Chego até sem você perceber Você é a força do ímã e eu sou metal Seu dançou na pera, meu emocional Sou aqui que está no fogo e me explora o peito Já estou ficando irritado, mas que o normal Confundo o sentimento, tô passando mal Se não for devagar, não vai ter outro jeito De me empanhar, quero respirar O seu pescoço devagar, falar no seu ouvido Fazer arrepiar, quando ficar sozinha vai lembrar de mim Quero o balanço dos cabelos, quero ser teu ritmo Mostrando a minha boca, seus lugares favoritos Facilito, facilito, bem devagarinho Vou te pegar de pouquinho em pouquinho Quando você me beija com essa beleza Sei que é malícia, com uma brincadeira Facilito, facilito, bem devagarinho Vou te pegar de pouquinho em pouquinho Você é montura, quebra minha cabeça Pra te voltar, sou eu que tenho a pensar Ao vivo Diretamente de casa pra todo o Brasil Sem flexura de estúdio, Mau Mourinho É, é tudo na tora aqui Bora Gelada no gelo, sou de paredão Sem drag no jeito, hoje tem pressão Oh, casinha de praia na beira do mar Churrasco, piscina do bagaço vai começar Gelada no gelo, sou de paredão Você traz de um jeito, hoje tem pressão Casinha de praia, na aldeia do mar Churrasco, pepino, bagaço, vai começar Eu, tu, todo mundo bem Eu, tu, todo mundo bem Eu, tu, todo mundo bem É tanta ressaca, cachaça, tá aqui Eu disse, eu, tu, todo mundo bem Eu, tu, todo mundo bem Eu, tu, todo mundo bem É tanta ressaca, tá aqui Eu, tu, todo mundo bem Como é que é? Ao vivo Gelada no gelo, sou de paredão D-drive no jeito, hoje tem pressão Casinha de praia, na beira do mar Churrasco, pepino, bagaço, vai começar Gelada no gelo, sou de paredão D-drive no jeito, hoje tem pressão Casinha de praia, na beira do mar Churrasco, pepino, bagaço, vai começar Eu, tu, todo mundo bem Eu, tu, todo mundo bem Eu, tu, todo mundo bem Bora virar tarde, a porta, eu tá feio Eu, tu, tu, todo mundo bem Eu, tu, todo mundo bem Eu, tu, todo mundo bem Arrasco, desamorim Ao vivo Aqui é no fundo do céu Curta nossa página no Facebook E se inscreva no nosso canal no YouTube Valeu Ao fim Gil Maria Oliveira A Maurina Pécoz Rasga, rasga, Maurinho Gruda, gruda na cintura da moleca É boladeira, fica doida pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz trezinho, faz um neque Deixa o povo balançar Gruda, gruda na cintura da moleca É boladeira, fica doida pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz trezinho, faz um neque Deixa o povo balançar Depois do mexe, mexe Rasga, 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 mauri Eu tô mudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe Rasga, rasga, rala tcheca Eu tô mudado na cintura da moleca É mexer pra lá, é mexer pra cá Eu quero ver seu rio do ar É mexer pra lá, é mexer pra cá Só no sapatinho até o dia variar Quero ver o meu cheiro e quero ver você Gruda, gruda, gruda na cintura da moleca Eu quero ver você mexer Quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda O CD tá saindo agora, já vendeu mais de um milhão de copos, hein? Fiquei sabendo que estourou lá na Afeganistão Caiu uma bomba em cima, hein? Bora! Gruda, gruda na cintura da moleca É boladeira, fica doida pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Vai trezinho, faz um neque, deixa o povo avançar Gruda, gruda na cintura da moleca É boladeira, fica doida pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Vai trezinho, faz um neque, deixa o povo avançar Depois do mexe, mexe, rabo, chão e rala, tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe, rabo, chão e rala, tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca É mexe pra lá, é mexe pra cá Eu quero ver se é um bico e o sinal Eu tô grudado na cintura da moleca 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 Joaria Oliveira A paixão de Bacuã A Mauri nas teclas Rasga, Rasga Mauri Abraço Leca Valeu Segurou Mais uma nossa Sucesso Joaria Oliveira Promocional Chegando todo o Brasil Quando tá duro Sem dinheiro no meu bar que cê bebe Ah, ah, é no meu bar que cê bebe Ah, ah, é no meu bar que cê bebe Ah, ah, é no meu bar que cê bebe E quando tá com o dinheiro do mundo Passa de pequenininho pra beber no outro Não paga para mim o que ficou fiado Ei, tá maluco, cara safado Quero mais Vem ter fiado e não receber Quero mais Ficar a noite inteira, ver quando chorar Quero mais Vem ter fiado e não receber Quero mais Ficar a noite inteira, ver quando chorar Quando tá duro sem dinheiro do mundo Quando tá duro sem dinheiro do mundo É no meu bar que cê bebe Ah, é no meu bar que cê bebe Ah, ah, é no meu bar que cê bebe Ah, ah, é no meu bar que cê bebe Quando tá contra a cara Casa de fininho e vai bebendo louco Não paga para mim o que confiar Eita, maluco, cara, sabão Sou o gesso nosso Tá saindo essa daqui debaixo do pé de cana Fresquinha, fresquinha Olha o saladinho dela, olha o safanadão Que lindo Ao vivo Assim, ó Quando tá duro, sem dinheiro, é no meu barco que você deve Ah, ah, é no meu barco que você deve Ah, ah, é no meu barco que você deve Ah, ah, é no meu barco que você deve Quando tá com o dinheiro do curso Casa de fininho e vai bebendo louco Paga para mim o que confiar Eita, maluco, cara, safado Não quero mais Vender Viado e não receber Não quero mais Vem cá A vida inteira vem vou não chorar Não quero mais Vender Viado e não receber Quero mais Vender A noite inteira vem vou não chorar Quando tá duro, cê Eu não sei barco que você deve Ah, ah, é no meu barco que você deve Ah, ah, é no meu barco que você deve Quando tá com o troca Tudo bom No infininho vai bebendo louco Paga para mim o que confiar Arraixa naquele solinho lá que só você sabe fazer, Maurício Opa Essa daqui foi feita debaixo de um pé de cana, menino Durou 30 segundos pra fazer Eita, rapidez, hein Sucesso nosso CD promocional João de Oliveira Chega todo o Brasil, bora Sucesso de Márcio Costa Mandou pra nós, hein, Maurício Nós da Rocha também Bora lá Uou Propositor Moral Márcio Costa Abraço Obrigado, Márcio Olha que eu bebo, bebo, bebo e não paro de beber Eu buco meu dinheiro, não é da conta de ninguém Se eu bebo e choro, é problema meu É problema meu Não é da conta de ninguém Olha que eu bebo, bebo, bebo e não paro de beber Eu buco meu dinheiro, não é da conta de ninguém Se eu bebo e choro, é problema meu É problema meu Não é da conta de ninguém Trabalho duro a semana inteira, no fim da semana não posso tomar uma Já vem alguém me dizendo que eu não posso beber, eu não posso beber Trabalho duro a semana inteira, não posso tomar uma No fim da semana não, já vem alguém me dizendo que eu não posso beber, eu não posso beber Se eu tô bebendo, eu me adoro, tô pagando, fala pra esse camarada, deixa a conta dele Se eu tô bebendo, eu tô pagando, eu não tô bebendo nada aqui pra ele Se eu tô bebendo, eu me adoro, tô pagando, fala pra esse camarada, não é da conta dele Eu tô bebendo, mas eu tô pagando, eu não tô pedindo nada aqui pra ele Na hora que eu bebo, bebo, bebo e não paro de beber, meu dinheiro não é da conta de ninguém Se eu beijo e choro, não é problema meu, é problema meu, não é da conta de ninguém Se eu tô bebendo, bebo e não paro de beber, meu dinheiro não é da conta de ninguém Se eu beijo e choro, não é problema meu, é problema meu, não é da conta Taca aqueles pauzinhos, hein Maurício, show de bola, hein Uou, ao vivo, hein Sucesso, Márcio Costa mandou pra nós, ó Júlia Oliveira, CD Proporcional ao vivo Mais um sucesso aqui, chega daqui Olha que eu bebo, bebo, bebo e não paro de beber, meu dinheiro não é da conta de ninguém Se eu beijo e choro, não é problema meu, é problema meu, não é da conta de ninguém Olha que eu bebo, bebo, bebo e não paro de beber, meu dinheiro não é da conta de ninguém Se eu beijo e choro, não é problema meu, é problema meu, não é da conta de ninguém Trabalho tudo, eu tô mal no tiro Não posso tomar um ano no final de semana Vem alguém me dizendo que eu não posso beber, que eu não posso beber Chupo Aljão Filho Trabalho tudo, eu tô mal no tiro Não posso tomar um ano no final de semana Vem alguém me dizendo que eu não posso beber, que eu não posso beber Se eu tô bebendo, eu gasto muito pagando Fala pra esse camarada, não é da conta dele Se eu tô bebendo, eu tô balando E eu tô perdendo Eu tô bebendo, mas tô falando, eu não tô pedindo nada aqui pra ele Olha que eu bebo, 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 não paro de beber O meu dinheiro não é na conta de ninguém Se eu bebo e choro, é problema, eu não rendo a conta de ninguém Olha que eu bebo, 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 não paro de beber O meu dinheiro não é na conta de ninguém Se eu bebo e choro, é problema, eu não rendo a conta de ninguém Taca no pauzinho Abraça o Márcio Costa, muito obrigado por enviar essa música pra gente, valeu A galera de todo o Brasil mandando música pra nós aí, Maurício Abraça a galera do Batu Porã, lá com a Márcio Costa aí, ó Focal na Bahia, boa sorte O jubileu está estranho